Ah, você é um perfeito idiota. Sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Ah, que merda a gente tá procurando? Entra o movimento. Vem, bora lá ver. Eu dou cobertura. Ei, ouviu isso? Vem comigo. Tô de olho aqui. Posso ter visto alguém. Vou ver se tá tudo... Olha! Que merda a gente tá procurando? Da esquerda é meu. Perto da cerca! Não! Bora lá! Ok! E aí, e aí? Ah! Gê... Ah... Ah! 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 Entra! Entra! Beleza, entrei! Bora lá! Bora! Desce! Desce aqui, caralho! Tô tentando! Dois! Desce! Filha da puta! Jesus! Cuidado! Atira nos pneus! Não, não! Por aí! Vai, vai! Chega ele! Começa! Acontece! Cuidado! Cidado de puta! Acontece! Acontece! Cuidado! Cuidado de puta! Kelly! Apaga o motorista! Meu Deus, não! Cuidado! Vai, vai! Vai! Meu Deus! Não, não, não!